Nós estamos apresentando o IPAN TV que você também pode acompanhar pelo www.jornalipanema.com.br Eu recebo a visita do Pascoal Martinez Munhoz, gestor da área de saúde com larga experiência aqui em todo o estado de São Paulo, referência no Brasil em gestão hospitalar. Pascoal, saúde preocupa, as pessoas na verdade tem que ter um olhar para a saúde preventiva, mas o que você ao longo de todo esse tempo, o que marcou na tua vida? Santa Casa, Boas, o que é o diferencial de poder enxergar uma vida dedicada à saúde? Bom, o que mais marca é você, agora neste ano aqui eu completo 50 anos na área de saúde, não de idade. Bodas de ouro? Bodas de ouro. Mas você começou como auxiliar lá na Santa Casa, com o doutor Estilitar. Eu quando comecei eu era office boy, hoje eu seria office velho, né? Então é, o que marcou o resultado, que valeu a pena, valeu o esforço, a área da saúde é uma universidade, você aprende de tudo. Não existe um lugar, uma atividade como a saúde, tem de tudo. Tem doce, tem melado, tem salgado, tem... e o resultado você vê que vale a pena você trabalhar nessa área. Pelo que você... quando você vê o resultado conquistado, vale a pena. E eu quando vejo o que o Boas representa para Sorocaba, a parte econômica, na parte social, pô, isso valeu a pena o trabalho, valeu a pena. Como é que essa história de sucesso do Boas acontece? A gente sabe nesse trabalho que você tem feito ao longo de pessoas dedicadas como o Sérgio, que é o nosso atual presidente do Banco de Olhos. Quer dizer, como é que o hospital consegue continuar investindo nele próprio e crescer o patrimônio dele em paralelo na área de investimento imobiliário, que na verdade vem trazer suporte ao próprio hospital, para os momentos de crise, para os momentos difíceis. O Boas tem essa sustentação diante de tantos investimentos na área de imóveis que ele tem feito. E agora com o empreendimento que vai gerar empregos, gerar receitas para o município, mesmo sendo uma organização social. Aquilo que ele não paga de imposto, na verdade ele está gerando com mais empregos e impostos com hotel, centro de convenções, enfim, prédio de salas comerciais, um grande empreendimento. Como é que é possível na área hospitalar ter recurso para fazer tudo isso? Francisco, eu sou uma pessoa de sorte. Deus ajuda quem trabalha. E no nosso trabalho, grandes companheiros, e você citou aí o Sérgio Gabriel, é uma pessoa que está habilitada, hoje eu não sou presidente, e está habilitada para ser presidente de qualquer instituição de Sorocaba. É um monstro de bons propósitos, de boa intenção, trabalhador, raciocínio rápido, focado no paciente e no negócio. E procurando fontes alternativas de receita. Assim, com essa equipe de trabalho, nós diversificamos, não depender do SUS. O cobertor é curto do SUS e cada vez vai ficar mais curto. Então nós com muito trabalho, com muita dedicação, procuramos essas fontes alternativas e viabilizamos o hospital, de maneira que ele não dependa do SUS. Esse empreendimento que você fala, vai gerar uma parte social, econômica muito forte para a cidade, para a nossa região. São quantos mil metros de construção, Francisco? 60 mil metros de construção, uma área grande. Só de impostos municipais, tributos, vai gerar 5 milhões por ano. Sorocaba está de grande. Eu queria saber quantas empresas de Sorocaba gera isso de receita para a cidade. Quer dizer, nós vamos estar entre os 50 maiores geradores de receita para os cofres municipais, provavelmente. Não tinha a menor dúvida. Não tinha a menor dúvida. Então, o hospital, a parte assistencial, goza de imunidade tributária. Mas esse empreendimento é bem profissional. Nós vamos recolher toda essa parte de tributária. Não tem nada de imunidade aí. Nós vamos contribuir com o poder municipal, estadual, federal, a parte tributária. E é o que eu digo, o único lugar que já é, a velha frase, que o sucesso vem antes, é no dicionário. Que tem que trabalhar, 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 trabalhar. Esse é o segredo. Trabalhou com afinco, com dedicação, com vontade e com uma equipe maravilhosa que nós temos na voz. Eu acredito no resultado. Como é que você conseguiu, durante tantos anos, sofrer com aquele time ruim que você torce, que é o Corinthians? Eu levei 62 anos e eu consegui... É um grande Corinthians. Os corinthianos, por favor, me perdoem. É só uma brincadeira com o Pascoal. São libertadores, são campeões mundial, entendeu? Mas agora vai ter até estádio, né, Pascoal? Agora vai. Vamos inaugurar a corte. Mas o Lula ajudou, né? Ajudou. O Corinthians é da povo. Então, o BNDES tem que dar seu apoio também, contribuição. O que vai no seu copo, Pascoal? Eu gosto muito do bom vinho. O que o óculos representa para você? O óculos representa uma peça de museu hoje, entendeu? Tem cirurgia para tudo? Para tudo. Felizmente, a miopia, a hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. A tecnologia está bem avançada e nós estamos acompanhando todas as tecnologias. Você tem uma fantástica companheira Leda. O que você falaria para a Leda nesse Pantv? Manter o acordo que nós fizemos. Mas qual é esse acordo? Não, ela sabe o que eu estou falando. Tem dois filhos fantásticos. Um é jornalista, seu filho é jornalista. Sim. Teve um período na Espanha. Sim. E a tua filha é... Ela é economista. Economista. Trabalha na IBM em São Paulo. E meu genro, Márcio, também é administrador. Trabalha na IBM também em São Paulo. Você já é avô, ainda não? Não, ainda não. Que eu saiba, não. Que pessoal demorado, hein? Pois é, pessoal. O que você falaria para eles? Que continue o que estão fazendo com muito trabalho, dedicação. E siga o exemplo do pai, mas principalmente da mãe. Pascoal, você tem uma fama danada de ser... Você não abre a mão nem para bater palma. Isso é verdade? Você é econômico mesmo? Você é mão de vaca? Não, isso é lenda. É lenda? Eu sou mão aberta. Nossa. Olha, o Sérgio está aqui na nossa gravação. Ele está mexendo com a cabeça dizendo que você é mão fechada. Não, não é. É lenda. É lenda. Eu sou muito mão aberta. Às vezes até demais. Porque eu me preocupo muito com as coisas da instituição. Tudo que eu faço é para a instituição. E eles sabem disso aí. Os colaboradores, os médicos, os companheiros sabem que se eu estou segurando alguma coisa é por bem da instituição. Não é para mim. E acabam concordando. No fim, acabam dando razão para mim. Olha, bom demais ter você no IPAM TV. E receba realmente a homenagem de Sorocaba pela sua dedicação, pelas coisas que você fez. E ainda vai fazer para a cidade de Sorocaba nessa área da saúde. Nós temos certeza que não serão 50 anos. No mínimo 80 anos dedicado à área de saúde, à nossa gente, à população mais carente em especial. Olha, eu que agradeço o meu nome, da nossa instituição, poder falar aqui do DOBOS. Eu sou uma pessoa de pouco talento, mas de muito boa vontade. E que Deus continue nos iluminando para sempre. Muito obrigado, Francisco. Olha, é uma visita especialíssima do Pascoal. Aliás, eu exagero sempre no dizer especial, porque nós escolhemos sempre figuras especiais. Com histórias especiais, com vidas dedicadas às pessoas, à comunidade. Enfim, modelo de pessoas que fazem o melhor de si. E o Pascoal não é diferente de tudo isso. Um grande abraço a você. Acompanhe o nosso IPAM TV também pelo www.jornalipanema.com.br. Lá temos um ícone IPAM TV. E você poderá assistir essa entrevista e todas as outras deste programa, que deve completar um ano agora, no mês de julho. Um abraço e fiquem com Deus. Até a próxima semana.